Chega mais, torcida gloriosa! Torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição desse plantão glorioso dessa quinta-feira pra gente falar assuntos importantíssimos sobre o Botafogo. Não há como a gente não comentar o que aconteceu ontem, por mais que... Vocês viram, né? A atenção que a gente deu aqui pra partida de ontem foi mínima, né? Eu falei pra vocês, o Botafogo tá jogando, a gente fala do jogo, mas... Muito rapidamente, sem expectativa nenhuma, porque, enfim... Mais ou menos a gente sabia o que poderia acontecer, entretanto, algumas coisas devem ser faladas, não dá pra tapar os olhos pra algumas situações esdrúxulas que acontecem nesse time do Botafogo. Fica a lição, foi perfeito o John Textor estar lá nesse jogo, precisamente nesse jogo, pra ele ver o quanto vai precisar investir. O Canal Gigante Glorioso esteve no camarote com o John Textor, a gente conversou com ele mais de meia hora, vamos trazer algumas informações aqui pra vocês, mas só depois da vinheta. Meus amigos, falta pouquinho, hein? Pra gente chegar a 50 mil inscritos. Hoje é dia 24, temos 4 dias pra chegar a 50 mil. Olha, gente, será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Eu queria que vocês fizessem um mutirão com a gente agora. Compartilha esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, sei lá. E não esquece de deixar o like, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que esse canal chegue a mais pessoas e a gente consiga, nosso objetivo, chegar a 50 mil ainda em fevereiro, meus amigos. Então, me siga também nas redes sociais, lá no Twitter, o Maicon Martins, siga o nosso canal no Instagram. E, obviamente, a nossa parceira, a Bet Nacional, você vai ver na descrição desse vídeo. É só clicar, conheça a Bet Nacional, a casa de apostas que melhor te pagar. Pagamento direto por Pix, a maior cotação do mercado. Na Bet Nacional, você não joga, você ganha. Bom, falando em ganhar, ontem o Botafogo passou longe disso, né? Passou longe disso. Eu coloquei na capa desse vídeo que seja a última vez. Ontem, o canal Gigante Glorioso esteve com o John Textor, o camarote principal do estádio Newton Santos. E o recado que eu pedi para a representante do canal, que esteve lá, a Dayana Barbosa, dar ao John Textor, na verdade foi uma lista, né? Eu fiz um papel com uma lista de coisas para ela transmitir ao John, que já esteve aqui no canal Gigante Glorioso, que respeita muito as mídias tradicionais, as mídias independentes. É um homem que sabe de marketing, de televisão, enfim. Ouviu o canal Gigante Glorioso, eu falei para a Day. Day, deixa um recado muito claro para ele. Essa tem que ser a última vez. A última vez que a gente perde de uma forma tão humilhante para uma equipe para a qual a gente nunca pode perder. A gente não pode perder. Eles são nossos eternos fregueses. Essa situação virou de uma hora para a outra, nos anos 80. Conseguimos recuperar no final dos anos 90, início dos anos 2000. Depois a coisa desandou, como o Botafogo desandou. O Botafogo desandou. Que seja a última vez que o Botafogo seja humilhado, não vendo a bola durante 30 minutos contra um rival do Rio de Janeiro, um rival brasileiro. Que seja a última vez que a gente tenha jogadores da qualidade de Barreto, Fabinho, Jonathan, jogando numa equipe titular, vestindo a camisa do clube mais tradicional desse país. E que seja a última vez que o Botafogo dê atenção a um campeonato tão medíocre, a um campeonato tão insignificante como é o Campeonato Carioca. Vocês estão vendo aí? Se isso não é pênalti, ah, ia ser um a um, mas ia perder do mesmo jeito. Isso aí ninguém sabe. Você é cacto agora? Todo mundo agora virou cacto, profeta? O que eu sei é que o Botafogo teria a chance de empatar o jogo. E aí ninguém sabe o que aconteceria depois. O Flamengo é melhor que esse time do Botafogo, mas é muito melhor. Todo mundo sabe disso. Não tem por que eu ficar falando isso aqui, porque é óbvio, né? Mas isso aí, se não é pênalti, tem um VAR. Aliás, esses dois nomes têm que ser guardados pela torcida do Botafogo. Graziane Maciel Rocha e Rodrigo Nunes de Sá. Acho que Rodrigo Nunes de Sá muito mais, porque era o árbitro do VAR e simplesmente defecou, defecou para o cumprimento da lei, para o cumprimento do regulamento. Então, meus amigos, o que a gente tem que fazer? Defecar também para esse campeonato, porque ele não é sério. Se uma penalidade que é marcada em qualquer jogo de campeonato paulista, gaúcho, maranhense, e não é marcada no campeonato carioca, então o Botafogo também, que não leve mais a sério. Que não leve mais a sério, porque a arbitragem carioca, ela é um vexame. Como é vexame esses dois incompetentes, como são... Não vou falar mais nada, esquece, tá? Não vou ficar gastando a minha palavra aqui com um campeonato medíocre como esse e profissionais medíocres como esse Graziani e esse Rodrigo Nunes de Sá. Incompetente para não falar outra coisa. Gente, o Botafogo perdeu o jogo de ontem, perdeu sob os olhares daquele que vai investir muita grana, e ele mesmo fez questão de dizer isso ao público, que via aquela coisa bizarra que era o jogo do Botafogo, coisa horrorosa que era esse jogo protagonizado por esses jogadores que estão em campo, e ele claramente, você está vendo, ele sinalizava que vai investir dinheiro no clube. Não há como... Ele deve ter ficado muito assustado, muito assustado, porque não há como um clube do tamanho do Botafogo fazer o que fez na partida de ontem. Mesmo jogando contra o Real Madrid, mesmo jogando contra o campeão do mundo, Chelsea, o futebol desinteressado, sem compromisso, jogado ontem, faz com que a gente tenha algumas certezas. que Jonathan tem que ter o contrato rescindido amanhã. Barreto e Fabinho, a mesma coisa. Manda o Anderson Moreira quando arrumar um clube para treinar, pode jogar Fabinho, Klaus, manda tudo para ele. Aqui não dá para ficar. Barreto é uma ofensa à nossa inteligência. Barreto é uma ofensa. O Breno se escondeu, ficou com medo do jogo, mas ainda é jovem, pode ser lapidado. Mas ficou com medo do jogo, foi frouxo. Muita gente fala mal do Kaique. Eu também já falei que, tecnicamente, o Kaique libera a lástima. Mas ontem não teve medo do jogo, não. Chegou junto, chegou firme. O Xay, que passa longe de ser um craque. O Xay, que para complementar o elenco do Botafogo, um elenco que tem grandes jogadores, ele pode complementar esse elenco, sendo, de repente, um reserva de luxo, ou um meio atacante, jogando na sua própria posição. Meio atacante, titular, depende muito do rendimento dele. Ontem o Xay foi uma das únicas coisas que salvaram no jogo contra o Flamengo no Newton Santos. Todavia, uma coisa o John falou para a gente, ele teve certeza de que ele se alegrou muito, que se orgulhou muito, que foi a torcida do Botafogo. Eu lamento muito que a equipe do Campeonato Carioca, o Carioca 1 Play, até conheço uma pessoa dessa equipe, lamento muito a postura de tentar endeusar a torcida do Flamengo. Porque não deu certo, né? Enquanto o repórter dizia que o Flamengo está dando um show, ou a música que se ouvia no fundo era É diferente, esse sentimento ninguém entende. Você não ouvia a torcida do Flamengo. Aliás, no Twitter, os próprios torcedores do Flamengo lamentando. Está 2x0 para a gente, parece que morreu alguém aqui. A gente só escuta a torcida do Botafogo, porque é assim. É diferente. Quando você torce para um clube tradicional, quando você não é torcedor modinha, quando é tradição mesmo, é assim. É assim. Canta o jogo inteiro, na derrota, na vitória, canta o jogo inteiro. Mas isso não esconde a vergonha, a humilhação, que é você ter uma equipe como essa. É uma humilhação. Você fazer um jogo diante de um adversário sem oferecer resistência. E o gol do Botafogo é um gol contra. Então, assim, que seja a última vez, John Textor. Que seja a última vez. Dentre as coisas que o Canal Gigante Glorioso perguntou ao John, eu acho que a imprensa já ter noticiou com muito brilhantismo, foi que a questão da assinatura já praticamente está sacramentada, mas ela não será feita presencialmente, não há necessidade disso. A burocracia no Brasil acaba atrapalhando alguns trâmites. Então, torcer para amanhã essa documentação estar pronta. Vocês sabem, quem já acessou o serviço público burocrático no Brasil sabe que pede uma certidão, sai daqui a cinco dias. Pede uma documentação, sai daqui a dois dias. Quando não é dez, quando não são trinta. Então, o prazo de dois dias dado pela junta, porque afinal de contas não é uma coisa simples. Existem muitos funcionários que estão cadastrados, que estão ativos na matrícula Botafogo, no CNPJ Botafogo. E você passar todos esses trabalhadores para a nova safra, não dá um trabalho. E o cartório exigiu dois dias para fazer isso. Então, a gente espera que até a sexta-feira, amanhã, nós possamos estar aqui felizes, dizendo que o documento está assinado, mas isso é uma mera formalidade, certo? Pelo que nós falamos com o John, praticamente tudo certo. Ontem seria um dia de festa, mas foi bom que o Botafogo tenha mostrado isso que ele mostrou, porque essa é a realidade. Nada foi mascarado ali. Então, se dá para salvar alguns jogadores, e a gente conta no dedo, no dedo mesmo, é um goleiro, é o gatito, que não é o mesmo gatito de antes, mas que precisa disso, precisa de jogo grande para ser testado, precisa de ritmo de jogo. Joel Carlin, há dois jogos de ser o maior estrangeiro a vestir a camisa do Botafogo. Para completar o elenco, ele e o Canu são importantes. Eu acho que para completar o elenco, eles são importantes. Meio campo, só o Chay, só o Chay, para fazer parte do elenco. O Breno, talvez, num Botafogo B, ou como reserva, para começar a entender o que é o Botafogo, porque parece que não entendeu. Eu sei que está há pouco tempo, mas é jovem, precisa assimilar mais rápido. E no ataque, é lamentável a gente contar com o Luiz Fernando. É triste a gente contar com o Luiz Fernando. Matheus Nascimento, é claro que vai fazer parte desse elenco. Precisa ter jogadores de mais gabarito ao seu lado. Precisa receber bolas que não sejam tijolos, como o Casimiro fala sempre. O Diogo Gonçalves não atuou, mas também não é nada disso. É um jogador que, no máximo, completaria o elenco. E o Erisson também. Veio para ser testado. Não passou em dois testes importantes de jogos contra Flamengo. e o último jogo que o Botafogo teve contra o Resende. Ele fez um gol, mas brigou muito e não conseguiu ter um bom rendimento. Está começando agora, também é garoto. A gente deposita muita esperança, mas é para falar a verdade, meus amigos. É só o Chai, o Matheus Nascimento e o Gatito que teriam condições de integrar esse elenco que a gente visa para o Campeonato Brasileiro. É uma constatação. Não vou dizer que é triste, ela é a que todo mundo já sabia, mas ficou escancarada aos olhos do John Textor. Mas, gente, ontem, como eu falei para vocês, nós tivemos ali representados pela Diana Barbosa lá no Camarote do John. No finalzinho do vídeo, vou deixar vocês curtindo esse momento bacana que a Diana Barbosa e o John Textor tiveram. Muita coisa boa está por vir. Exige a nossa paciência. a gente espera que a assinatura da SAF venha na sexta-feira com o anúncio do Luiz Castro também na sexta-feira, segundo o John Textor. Sexta-feira vai ser um dia decisivo porque é o dia do último jogo importante da equipe do Luiz Castro lá no Catar e tudo já alinhado. O pagamento da multa acontecendo, o Botafogo espera anunciar o seu técnico nessa semana para que os reforços já possam vir em bloco e a gente saia desse blá 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 que já está muito chato. A torcida quer ver ação, a torcida quer ver reforços. Mas vamos lá. Daiana é com você. Obrigada por vir. Obrigada. A torcida quer ver. A torcida quer ver. Obrigada. 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 Obrigado.